Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Paixão comigo não forma, pois eu tenho experiência. Contra sua falsidade eu tenho a minha indigência. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se a perto você ganhou, acabou a nova história. Mas nem sempre o vencedor fica honrado com a vitória. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se a perto você ganhou, acabou a nova história. Mas nem sempre o vencedor fica honrado com a vitória. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Se você não me queria, por que não disse de uma vez? Estava muito mais legal do que o papel que você fez. Estava muito mais legal